Prisando com o Juan de Verde Atenção, cenas levemente inadequadas pra quem não é inscrito no canal Então se inscreva, véinho Mais um programa do Juan, deixa o like aí Vai o seu nerdinho, você vai fazer o que eu quiser Com essa violência você é muito mané Você disse alguma coisa, eu que mando na sala toda Sou forte e você não aguenta, vai ser só soco na boca 1, 2, 3, contra 1, 6 é covarde, isso é bullying não pode Vem, 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 porque aqui eu tenho coragem Vai lá dança, acorde Aí sim, pensem que ia dar bom, mas deu ruim E se tentar me vencer, vou bater mais em você Tô com a cara toda quebrada, meu celular, sua tela Aquele moleque é folgado, vou me fingar desse pleba Menino, mas que lutaça, vou te ensinar uma estratégia Passa mais tarde lá em casa e leva uma luva dessa Mas moço, eu não luto Vai lá que eu te ensino tudo Sei box e vários juts Que luta violenta Há muito tempo que eu luto Briga não é o nosso intuito Vai lá que eu te ensino tudo É só pra sua defesa E me chamou, mais tarde eu fui Pensei que ia dar bom, vai dar é ruim Ei, não vai, que eu vi você Vou te ensinar, chega aí Deixa as mãos sempre pra cima A movimentação da perna Desvia, se ele der na cara ou se defende com a canela Sei o jutsu da água e também o jutsu da terra Isso aí é papagaiada, para Então toma essa Mas professor, eu não consigo, eu não tenho essa força toda Tente, 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 treine bem pra ficar forte Ou você quer um sacode? Hã, hã, hã Pense, 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 deixe a sua mente forte Mas vou bater com a mente? Hã, hã, hã Moleque, volta pra casa, credo que mochila véia O que aconteceu com a sua cara, cê tem uma máscara nela Cê é filhinho de mamãe, hã, e como tá ela? Hã, falou da mãe, agora o bicho pega Ele ativou o modo turbo, xingou a mãe, aí vale tudo Ele ativou o modo turbo, agora ele que aguenta Ele ativou o modo turbo, xingou a mãe, aí vale tudo Ele ativou o modo turbo, agora ele aguenta Você ainda continua sendo um nerd E eu acho que você tá molhado Não tô não, além de nerd é cego Agora tá Eu acho que você tá molhado